Quando somos egoístas, nossas vidas são pequenas e, geralmente, infelizes. E a melhor maneira de combater o egoísmo é com a generosidade. Ou pode-se dizer que a generosidade é um antídoto para o veneno do egoísmo. A melhor maneira de combater a ganância é com a generosidade. E a generosidade é, na verdade, uma arma que Deus deu a todos nós. Ela é uma maneira de combatermos o inimigo em nossas vidas e de aumentar nossa alegria. E eu posso garantir que Satanás, absolutamente, ele odeia, odeia, odeia a generosidade. 1 João 3,16, e nisso conhecemos e passamos a entender a profundidade e a essência do tão precioso amor de Deus que ele realmente esteve disposto a dar sua vida por nós, porque ele nos amou e, assim, nós devemos dar a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Em outras palavras, Deus espera que nos comportemos da mesma forma que ele se comporta. Deus é generoso e ser generoso é ser como Deus é. Deus é. Deus é. Deus é.